Saudações, queridos jogadores! Hoje, embarcaremos em uma adorável jornada de 15 minutos para um mundo de encanto e magia ao explorarmos a envolvente aventura de Yoshi's Story no Nintendo 64. Prepare-se para relembrar a emoção e descobrir o que tornou esse jogo uma pérola preciosa na história dos videogames. Uma aventura pura e simples. Antes de nos aprofundarmos na história de Yoshi's Story, é importante apreciarmos o contexto. Lançado no Nintendo 64, esse jogo manteve o espírito adorável de seus predecessores, como Yoshi's Island, ao mesmo tempo em que ofereceu uma experiência única e memorável. Mundo Encantado e Personagens Carismáticos Um dos aspectos mais cativantes de Yoshi's Story é o seu mundo encantado e os personagens carismáticos que o habitam. Com uma estética de história infantil, o jogo nos transporta para um reino de cores vivas e criaturas adoráveis, que nos fazem sentir parte de um conto de fadas interativo. Mecânicas simples e divertidas. A simplicidade das mecânicas de Yoshi's Story é o que o torna tão acessível e agradável. Controlando diferentes Yoshis, os jogadores precisam coletar frutas e explorar níveis coloridos para restaurar o livro da felicidade. Essa abordagem simples proporciona uma experiência relaxante e cativante. Explorando os diferentes estágios Em Yoshi's Story, os jogadores são convidados a explorar seis diferentes estágios, cada um com seu próprio tema único e desafios especiais. De selvas exuberantes a cenários aquáticos e terras nevadas, cada estágio oferece uma experiência única que mantém os jogadores ansiosos para descobrir mais. O Encanto da Trilha Sonora e da Narrativa Visual A trilha sonora doce e cativante de Yoshi's Story adiciona ainda mais ao charme do jogo. As músicas alegres e melódicas se encaixam perfeitamente no clima leve e descontraído do mundo de Yoshi. A narrativa visual, contada por meio de imagens e sons, é uma forma inovadora de conduzir a história. Impacto e legado Ao concluirmos nossa exploração de Yoshi's Story, fica claro que o jogo deixou uma impressão duradoura. Sua abordagem única, combinada com sua atmosfera cativante, proporcionou aos jogadores uma experiência memorável que continua a ser apreciada até hoje. Uma jornada encantadora com Yoshi. E assim, nossa jornada por Yoshi's Story chega ao fim. Exploramos o mundo encantador, conhecemos seus personagens adoráveis e celebramos a simplicidade alegre das mecânicas do jogo. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem nostálgica. E lembre-se, o charme de Yoshi's Story continuará a encantar jogadores de todas as idades. Fique agora com a trilha sonora completa do game. Fique agora com a trilha sonora completa do jogo. Fique agora com a trilha sonora completa do jogo. Fique agora com a trilha sonora completa do jogo. Fique agora com a trilha sonora completa do jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto